Uma mistura de cores e criatividade. Em sua 13ª edição, a Calparate chega ao Espírito Santo e pretende transformar alguns pontos da Grande Vitória em uma galeria a céu aberto. Hoje é o lançamento e o kick-off do evento e é muito importante porque a gente vai poder, a partir de hoje, divulgar a seleção dos artistas capixab. Essas vacas ficam extremamente coloridas, elas trazem alegria, elas têm humor. E elas são umas verdadeiras telas artísticas. A mostra já passou por mais de 30 países e em diversas cidades do Brasil. Peças em formato de vacas servem de suporte para artistas colocarem as suas ideias em prática. Os artistas capixab vão poder se inscrever, vão fazer um desenho, vão baixar o regulamento no nosso site e vão mandar para a gente e nós vamos selecionar a partir dos projetos recebidos. Os artistas que efetivamente vão fazer, vão pintar, customizar uma vaca. Serão 60 vacas como essa espalhadas nas ruas de Vitória e de Vila Velha. Ao final da exposição, as obras serão leiloadas para entidades sociais capixabas. A gente vai organizar um leilão beneficente dessas vaquinhas. Então, vamos leiloar 60 vaquinhas e o dinheiro arrecadado será doado para instituições beneficentes do Estado. No evento de lançamento do edital para selecionar artistas capixabas para customizar as esculturas, o grafiteiro Starley Bonfim foi quem deu identidade à primeira obra. Eu me senti muito honrado, fico lisonjeado e até surpreso, porque o Espírito Santo é reduto de grandes talentos, de muitos artistas. E eu fiquei muito feliz com o convite. É uma superfície tridimensional, não é superfície bidimensional. Então, tem muitas curvas, muitas dobras, partes abauladas ali. E acredito que vai ser bem desafiador e vai criar um certo estranhamento quando a galera trombar com essas vaquinhas no cotidiano. Eu, particularmente, vou estar trazendo uma linguagem tradicional do grafite, as caligrafias, jogo de cores. E acho que a parte criativa é muito subjetiva. Cada um tem uma representação de universo, um jeito de olhar para o mundo. Enfim, é jogar na mão do artista e deixar fluir mesmo. As inscrições estão abertas para todos os artistas do Estado e seguem até o dia 1º de agosto. O site é www.calparade.com.br E aí você entra no site, baixa o regulamento e pode se inscrever e mandar o projeto para a gente.